Olá pessoal, queria contar pra vocês a história do dia que eu conheci o Padre Magela. Era junho de 2004, no estádio do Mineirão, durante um Brasil e Argentina, num dia que o Ronaldo Fenômeno fez três gols e quase fez chover no estádio. Foi esse dia que eu conheci o Padre Magela, ele estava assistindo o jogo junto com a gente, ele não estava nem de terno e gravata, nem de batina, mas estava de camisa do Brasil, bandana amarrada na cabeça e ali foi um jeito diferente, emocionante de conhecer essa pessoa que viria a marcar tanto a nossa história, a história da una, a história da ânima. E é por isso que no dia que eu tive a oportunidade de escrever um capítulo de um livro em homenagem aos 80 anos do Padre Magela, eu pude chamá-lo de o Ronaldinho da Educação. Por tudo que ele fez, ele é uma referência pra todos nós e é uma referência pra educação de Minas Gerais e do Brasil também. Que honra poder lembrar dele nessa data, poder relembrar os grandes momentos, a convivência e o tanto que a gente aprendeu de ter o Padre Magela junto com a gente por todos esses anos. Um beijo pro Padre Magela, um beijo pra todos vocês, até!